Olá alunos da décima etapa da nossa educação de jovens e adultos, bem-vindos, sou professora Pety Ribeiro, vou trazer hoje para vocês a correção do nosso exercitando, olha aí, nossa aula 57, correção do exercitando, parte 2, história, tá bom? Nós vamos agora chamar ali o nosso caderninho para nós iniciarmos esse processo, vamos lá então? Então vejam bem, a nossa questão ela vai tratar de um assunto que vocês já viram durante a aula, tá gente? Então não se assustem com nada do que nós vamos interpretar agora, olha só, a questão diz o seguinte, todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais figuram a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Para assegurar esses direitos entre os homens, se instituem governos, que derivam seus justos poderes do consentimento dos governados. Sempre que uma forma de governo se dispõe a destruir essas finalidades, cabe ao povo o direito de alterá-la ou abolí-la e instituir um novo governo, assentando seu fundamento sob trás princípios e organizando seus poderes de tal forma que ele pareça ter maior probabilidade de alcançar-lhe a segurança e a felicidade. O que nós acabamos de ler nada mais é do que um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos no ano de 1776. E como vocês colocaram aí, esse documento fala que quando um governo não propõe o bem-estar do seu povo, é obrigação do seu povo tirá-lo do poder, certo? E aí nós temos a seguinte questão, o documento expõe um vínculo de luta pela independência das 13 colônias, vocês já sabem muito bem disso, não é verdade? Com os princípios, aí nós temos as nossas questões, então vamos lá. Alternativa A diz princípios liberais que defendem a necessidade de impor regras rígidas e protecionismo fiscal. Lá ele está dizendo que um dos principais pontos é a liberdade, então essa alternativa A já estaria ali comprometida com o texto, certo? Mercantilistas que determinam os interesses de expansão do comércio externo. Na verdade, eles estão procurando, como a gente observa no texto, uma autonomia econômica, não se expandir para outros territórios. Letra C, iluministas que enfatizam os direitos de cidadania e de rebelião contra governos tirânicos. Vamos lá. Letra D, luteranos que obrigam as mulheres e os homens a lutar pela própria salvação. Católicos que justificam a ação humana apenas em função da vontade do direito divino. Então aqui nós temos duas questões religiosas. Como eu estou falando da declaração de independência dos Estados Unidos, então eu estou me referindo a alternativa C, tá gente? Caráter iluminista, aquele mesmo que vai inspirar a Revolução Francesa, como vocês sabem, que vai transformar, trazer pensamentos inovadores, a ideia de liberdade, a ideia de escolher os seus próprios governantes, tudo bem? Então nós temos aí o movimento contrário ao absolutismo, que era justamente o que as 13 colônias também estavam vivendo aquele controle da metrópole inglesa, da Inglaterra, sobre as 13 colônias e que defendia o direito à liberdade e a igualdade dos povos. Influenciou uma série de movimentos mundo afora, incluindo a independência das 13 colônias que vão dar origem aí aos Estados Unidos, da América. Então o iluminismo ele vai chegar lá principalmente através dos puritanos, através dos jornais também e através de muitos franceses que vão aí fazer esse trajeto para os Estados Unidos, ok? Aliás, naquela época 13 colônias, né? E aí isso vai inspirar, vai trazer a população ideal de liberdade e de autonomia e eles vão começar a questionar a metrópole então Inglaterra e esse processo vai ser alimentado, vai ser organizado pela sua população. As mulheres vão ser fundamentais nesse momento, também elas vão contribuir muito para isso. Então essa declaração, ela mostra os primeiros princípios da ideia de democracia, tudo bem? Então décima etapa, foi um prazer estar com vocês, até a próxima! Olá, vamos dar continuidade à nossa aula 57 e bem-vindos todos que acompanham educação de jovens e adultos décima fase. Vamos fazer agora a correção da questão que nós deixamos do componente curricular sociologia. Vamos à leitura do enunciado? Vamos ler juntos? Bem, o nosso enunciado da questão diz o seguinte, os direitos humanos são fundamentais para o desenvolvimento da cidadania, porque eles visam garantir dois pontos. Vocês têm cinco alternativas, A, B, C, D e E, para ler atentamente e daqui a alguns segundos nós voltaremos para comentar e descobrirmos se vocês acertaram a resposta correta. Vamos lá? Tchau! 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 Feita a leitura atenta dessa questão número 8, vamos agora ao nosso gabarito, só para confirmar o que vocês, com certeza, já fizeram corretamente corretamente. Vamos lá. O enunciado dessa questão número 8 de sociologia nos disse o seguinte, os direitos humanos são fundamentais para o desenvolvimento da cidadania porque eles visam garantir. Vamos à primeira alternativa, a letra A. Diz o seguinte, visam garantir as camadas sociais mais favorecidas, né? Um ambiente estável e seguro. Será que é isso? Será que é só para as camadas sociais mais favorecidas que os direitos humanos estão voltados? Não, não é verdade. Então, vamos marcar um errado aqui? Não está correto. Vamos à letra B. Os direitos humanos visam garantir o direito à vida, ok, o direito à liberdade, ok, ao trabalho, muito bem, e à educação, tudo certo. Isso sem discriminação. É isso para todos. tenho certeza que vocês leram e marcaram corretamente. Vamos às outras alternativas para vermos por que elas não estão corretas. Letra C. Que todos os seres humanos cumpram as leis estabelecidas. Ok, está correto, mas não é o objetivo dos direitos humanos. Que aqueles que cometem crime sejam protegidos pelo Estado? Não é bem assim. O Estado tem responsabilidade, mas não que sejam protegidos. Letra E. A liberdade para os desmatadores da floresta. Não, essa aqui a gente já elimina, vocês na leitura já eliminaram, porque não está correta. Então, vamos voltar aqui. A resposta certa, letra B. Parabéns a todos que marcaram a resposta correta. Olá, alunos da EJA décima etapa. Eu sou a professora Sara Arinana, professora aí que vai estar com vocês fazendo o Exercitando de Biologia. Vamos dar uma olhada, então, na nossa atividade. Olha aí, gente, agora a gente vai estar corrigindo o Exercitando aí da nossa aula 57. Vamos corrigir Biologia. Vamos dar uma olhada na nossa questão? Muito bem, é a nossa nona questão, uma questão daqui do Centro de Mídias, não é? Olha aí, o metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem dentro do organismo. Alguns produtos gerados por essas reações precisam ser eliminados, são as excretas nitrogenadas. Qual sistema do organismo tem por função colocar para fora do corpo as excretas nitrogenadas? Então, nós temos cinco questões que você vai ler com carinho, vai responder, daqui a pouco nós vamos voltar para corrigir essa questão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito bem, vamos dar uma olhada aqui na nossa questão? Gente, vamos direto aqui para o comando, tá? Qual sistema do organismo tem por função colocar para fora do corpo as excretas nitrogenadas, tá bom? Olha aí as nossas alternativas. Sistema digestório, circulatório, sistema tegumentar, sistema urinário e sistema linfático. Gente, as excretas nitrogenadas, elas são devido às nossas células estarem aí, ó, trabalhando o tempo todo. Ok? Tava a dica lá no início da nossa questão, tá bom? Porque as fezes não são excretas, tá bom? As fezes são ali o alimento que não foi aproveitado e aí a gente vai ter também a ação de bactérias do nosso intestino grosso, mas as fezes não são excretas, tá bom? Logo, a letra A não pode ser. Sistema circulatório, ele é responsável pelo bombeamento lá do sangue, por distribuir o sangue para todo o corpo e juntamente com o sangue vão outras substâncias como nutrientes, tá bom? O sistema tegumentar, tegumento, gente, é da nossa pele, é o que vai revestir o nosso corpo, ok? E o sistema linfático, ele é aquele que vai fazer ali, trabalhar com a linfa. O que que é a linfa? Bem, no nosso sangue, no nosso sangue nós temos uma parte que é a parte líquida do sangue, tá? Essa parte líquida do sangue é cheia de oxigênio, é cheia ali também de nutrientes, tá bom? E aí a gente tem uma parte do nosso corpo que é a linfa, né? A linfa vai só circular pelo sistema linfático. Eu não sei se você às vezes já ralou, por exemplo, o cotovelo, quando rala o cotovelo assim só em cima sai aquela aguazinha, aquela aguazinha é a linfa. Então fica o que? Sistema urinário. Beleza? Vamos dar uma olhada no nosso comentário. O sistema urinário é responsável pela formação da urina e por sua excreção. A urina é rica em excretas nitrogenadas como ácido úrico. Espero aí que você tenha aprendido bastante. Tchau, tchau! Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Estamos agora aqui para a nossa correção do exercitando, que é a aula número 57 de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e nós vamos conhecer agora qual é a nossa questão aí que vai falar exatamente sobre os conceitos que a gente trabalhou nas nossas aulas. Então vamos ver aqui a questão número 10, que ela diz o seguinte, determine a quantidade de calor necessária para aquecer um bloco de aço com 500 gramas de massa, então aí ele nos deu a massa do bloco, desde a temperatura inicial de 20 graus Celsius até uma temperatura final de 150 graus na escala Celsius. A gente vai considerar o calor específico sensível do aço como sendo 0,12 calorias por grama graus Celsius. E aí nós temos as alternativas dessa quantidade de energia, dessa quantidade de calor que vai ser necessária para aquecer esse bloco de aço. Na letra A, 7.800 calorias. Na letra B, 1.200. Na letra C, 9.000. Na letra D, 6.000 calorias. E na letra E, 6.800 calorias. Então como nós vamos resolver essa questão? Nós vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria. E aí vamos ver aqui que a resposta é a letra A, vai dar 7.800 calorias. Como se chega nesse resultado? Observe que lá no enunciado da nossa questão, ele nos deu os dados que a massa é 500, 500 gramas. Ele nos disse que o calor específico vale 0,12, tá? Caloria por grama graus Celsius. E ele nos deu a variação de temperatura, que a temperatura final, ela é 150 e a temperatura inicial é 20. Então nós vamos ter uma variação de temperatura que vai ser exatamente a diferença entre essas duas temperaturas. Então nós temos aqui a temperatura inicial do corpo, que era 20 graus Celsius. Nós temos a temperatura final do corpo, que é de 150 graus na escala Celsius, tá certo? Então esses dados aqui foram substituídos na expressão fundamental da calorimetria. Na equação fundamental da calorimetria, Q é igual a MCΔT, onde o Q é a quantidade de calor, o M é a massa, o C é o calor específico e o ΔT é a variação da temperatura. Então veja, foi feita aqui a substituição. Nós queremos achar o valor de Q, que é a quantidade de calor, e a massa foi colocada aqui, ó. No lugar do M eu coloquei o 500, que foi o valor da massa informado no enunciado do exercício. No lugar do calor específico, e aqui é calor específico sensível, porque ocorreu apenas uma mudança na temperatura do bloco de aço, esse calor específico vale 0,12 caloria por grama grau Celsius. E aqui nós temos o cálculo do ΔT, né? O ΔT, pessoal, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então tá aí o 150, que é a temperatura final, menos o 20, que é a nossa temperatura inicial. Foi colocada aí entre parênteses. Então aqui no começo eu já posso fazer essa multiplicação, 500 vezes 0,12. Se você fizer aí a multiplicação, você vai perceber que 500 multiplicado por 0,12 é igual a 60, tá certo? E aí, aqui a variação da temperatura, 150 menos 20, é esse 130 que apareceu aqui. Então agora, para obter a resposta da minha questão, eu simplesmente multiplico 60 vezes 130. Você pode fazer a conta aí que você vai obter 7.800 calorias, que é a resposta lá da letra A da nossa atividade. Então aqui nós vamos marcar a letra A como sendo a alternativa correta. E vamos ver aqui que no comentário que eu coloquei para vocês, é que para resolver essa questão, a gente utiliza a equação fundamental da calorimetria. E é isso aí, pessoal. Tá aí a nossa questão, a solução para ela. E até a próxima, então. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa questão de Química do Exercitando. Eu sou a professora Cristiane Marques. Vou corrigir aqui com vocês, tirar as dúvidas. E aí no chat, quem está acompanhando vocês são as professoras Yara e a professora Darlinda. Coloquem suas dúvidas, coloquem a resposta da questão. E aí elas vão acompanhando e tirando as dúvidas de vocês. Ok? Bora lá corrigir a nossa questão? Questão de Química é a questão 11. No processo exotérmico, o calor é cedido ao meio ambiente, enquanto que no processo endotérmico, o calor é absorvido do ambiente. Quando um atleta sofre uma contusão, é necessário resfriar imediatamente o local com o emprego de éter. Quando o gelo é exposto à temperatura ambiente, liquefaz-se. Aí vamos primeiramente, antes da questão da pergunta, vamos entender aqui. Primeira coisa, processo exotérmico. Ele já está dizendo aqui o conceito do processo exotérmico. O calor é cedido ao meio ambiente, ou seja, libera calor. No processo endotérmico, o calor é absorvido do ambiente. Então, só existem dois tipos de processos. E aí vamos para a nossa questão aqui. A evaporação do éter e a fusão do gelo são, respectivamente, que processos? Então, quando ele fala aqui de evaporação e de fusão, ele está falando exatamente de quê? O que é evaporação? Vamos entender aqui, estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Ok? A passagem do estado sólido para o líquido é a fusão. E aí, isso aqui acontece, deixa eu corrigir aqui. Isso aqui acontece, a fusão acontece com a absorção de calor. O gelo, por exemplo, está a zero grau Celsius, vai absorver calor e vai virar líquido. Está aqui do estado sólido, vai virar líquido. É a fusão. Então, aqui ele vai ganhar calor. Que tipo de processo? Exotérmico ou endotérmico? É o processo que absorve do ambiente. E a evaporação é a passagem do líquido para o gasoso. Se temos uma substância que está no estado líquido, para passar para o estado gasoso, é necessário absorver energia. Então, aqui esse processo absorve energia. Vamos entender o processo inverso. Do gasoso para o líquido. Se a água está muito, muito, muito quente lá na panela, virou vapor, e aí a gente quer transformar no estado líquido, vai ocorrer a condensação. É preciso diminuir a temperatura, libera calor. Se for do líquido para o sólido, está ali a água no estado líquido. Aí a gente quer transformar em gelo. O que você faz? Coloca lá no congelador, vai diminuir a temperatura. E isso quer dizer que ele vai perdendo calor para o ambiente. Então, podemos dizer que esse processo aqui, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, são processos endotérmicos, porque eles absorvem calor. Nesse caso aqui, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, eles perdem calor. Então, são processos exotérmicos. É necessário liberar calor para o ambiente. Então, sabendo disso, nós vamos responder a nossa questão. Quando ele diz, vou voltar lá, ele quer saber, opa, ele quer saber, voltar para a nossa questão, a evaporação, que tipo de processo é evaporação? E a fusão, que tipo de processo é? Se são processos exotérmicos ou se são processos endotérmicos, respectivamente. A evaporação é um processo endotérmico. A fusão é um processo endotérmico. Qual é a resposta da nossa questão alternativa A? A fusão e a evaporação são processos que absorvem calor. Portanto, são processos endotérmicos. São processos que absorvem calor do ambiente. Espero que vocês tenham compreendido, tenham acertado e até a próxima aula. Obrigada! Olá, alunos! Chegou a vez agora de matemática. Vamos fazer a correção das nossas questões de matemática. Eu sou o professor Jean e vamos, então, para a correção. Então, aí está. Correção do exercitando, parte 2, matemática, aula 57, ok? Bom, então nós temos aí a questão 12, que diz o seguinte. É uma questão envolvendo matrizes, tá? Olha o que diz o comando da questão. Na matriz a seguir, existe um elemento que está faltando. Então, vocês viram que na matriz, eu tenho essa interrogação, que é o elemento que está faltando, tá? Em que posição esse elemento precisa ser colocado dentro dessa matriz? Então, a gente vai ter que descobrir qual é a posição que esse elemento está dentro da nossa matriz, tudo bem? Então, vamos lá aqui para o quadro, para a gente ver o seguinte. Observem, ele quer saber qual é a posição desse elemento aqui, ok? Então, nós já sabemos que as matrizes, elas possuem as linhas. Então, aqui eu tenho a primeira linha, aqui eu tenho a segunda linha, né? Sempre de cima para baixo, tá? E a terceira linha, ok? Aqui nós temos as colunas. Primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna, tá? Primeira, segunda e a terceira coluna, ok? Aqui são as colunas. Igual como nós estudamos nas nossas aulas, tá? A letrinha do professor está um pouquinho feia ali, mas dá para entender. Vamos lá, aqui são as linhas, ok? Opa! Vamos arrumar isso aqui, tá feio demais. Linhas. Muito bem. Bom, ele quer saber qual é a posição que esse elemento aqui ocupa dentro da matriz. Então, veja, este elemento está na segunda linha, ok? Segunda linha e na terceira coluna. Então, esse elemento aqui, meus amigos, é o elemento A23, tudo bem? A23, por quê? Porque ele está na segunda linha e na terceira coluna. Então, essa é a posição do elemento A23, ok? Vamos agora aqui para as nossas alternativas, vejam. Letra A. Ele diz que o elemento está na primeira linha e na terceira coluna. Isso aqui é falso, né? Por quê? Porque o elemento não está na primeira linha, ele está na segunda linha. E aqui é a terceira coluna. Então, coloca assim, terceira coluna, segunda linha. Então, a letra A é falsa. Letra B também, né? Por eliminação, é falsa. Letra C. A letra C, ele diz que é a segunda linha. Ou melhor, terceira linha, perdão. Não é terceira linha, né? Então, aqui também é falsa. Letra D, segunda linha. Opa, está aqui, segunda linha. E terceira coluna. Está aqui, terceira coluna. Então, letra D é o nosso gabarito, tá? E a letra E aqui também é falsa, ok? Então, essa questão aí, resposta letra D. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão agora? Agora nós temos aqui a questão 13. 13, considere as matrizes A e B a seguir. Fazendo A mais B, obtemos. Vejam, para eu fazer a adição de duas matrizes, eu preciso somar os elementos correspondentes, ok? Então, eu vou somar 1 mais 2. Depois, esse 2 aqui com o 5. Depois, o 3 com o 0. E assim por diante. Sempre os elementos correspondentes, tudo bem? Sempre dessa forma. Vamos ver, então, quais são as alternativas que nós temos, né? Então, somando as duas matrizes, né? As matrizes A e B, olha só. Matriz A e matriz B, né? Matriz A mais a matriz B. Ele quer que nós façamos essa soma. Então, somando essas duas matrizes, vai sobrar uma dessas matrizes aí. Qual delas? Qual dessas matrizes é a resposta, né? Então, a gente precisa fazer esse somatório. Vejam, eu vou somar 1 mais 2. Vou colocar aqui ao lado. Que vai dar 3, ó. Depois, eu vou somar 2 mais 5. Que vai dar 7. Olha só como é fácil, pessoal. 3 mais 0, que vai dar 3. Fechou aqui o cochete. Depois, menos 1. Só que eu tenho menos 2, né? Então, vai ficar menos 3. Depois, 0 com esse outro 0, que vai dar 0. Tá? E, finalmente, 4 mais 1, que vai dar 5. Ok? 5 aqui, o finalzinho. Vamos arrumar aqui, né? 5. Pronto. Então, vamos ver quais são as alternativas. Olha só. 3, 7, 3, menos 3, 0 e 5, né? Então, resposta correta. Letra B. Vamos ver aqui o nosso comentário, né? Então, vejam. Temos duas matrizes do tipo 2 por 3, tá? E aí, na adição, nós fazemos a soma dos elementos correspondentes. Portanto, letra B é o gabarito da nossa questão. Certo, meus amigos? Foi um prazer estar com vocês aqui. E a gente nos veremos numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau. 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 Tchau.